Na visão do sábio humilde Não existe diferença Entre o brahman e o educador O elefante, a vaca e o cão E o comedor de cachorro E o comedor de cachorro E o comedor de cachorro E o comedor O comedor de cachorro O comedor, o comedor de cachorro E 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 o comedor E o comedor de cachorro E o comedor de cachorro E o comedor de cachorro E o comedor de cachorro